Oi gente, boa tarde, boa tarde, voltei Aqui ó, serviço bacana Não está tão sujo como antes Serviço desse aqui ó, dá pra cobrar aí Os seus 70, 80 reais Tá? Aqui ó Os bancos Saiu aquela mancha Olha o painel Perfeito Perfeito Torra de porta, tudo perfeito Tá? Dei uma aspirada Olha aqui ali Encosto Olha aí Perfeito gente Apenas um pano Um baldinho E um produto desse aqui Tá? Eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda Aqui ó 70 reais É que eu parei pra conversar, parei pra brincar um pouco Tá aí Limpinho, limpinho, limpinho E agora A cereja do bolo Vai ser essa aqui gente Ó A cereja do bolo Esse é um cheirinho Em vez de borrifar Borrifar no carro Você vem aqui ó Ó a seringa Você vai injetar na espuma Ó Injetou um pouquinho Eu venho aqui do outro lado Vamos ver se dá Ah, filmou Ó Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouco Mais um pouco Vai dar Um cheirinho gostoso no carro E vai demorar pra sair Certo? Quando o carro aquecer Que tiver caloria dentro do carro Vai ficar mais cheiroso ainda Ó Fechou 70, 80 reais Dá pra fazer um servicinho desse É mascarado Mas é um servicinho Muito bom Tá A sensação de carro limpo Cheiroso Em uma hora dá pra fazer É que eu parei Fiquei brincando Mas uma hora Você faz servicinho 70, 80 reais Chama Se você quiser fazer Esse é só pra mascarar Tá gente Não é higienização 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 é uma coisa mais detalhada Aqui é só Um sapo seco Você passa o pano úmido E Vem retirando depois O produto Parece que o carro Foi higienizado Olha só E não foi Tá O carro não foi higienizado Chama 70, 80 reais Dá pra fazer Esse servicinho Painel perfeito Não é silicone Tá gente É um produto Da Fonex Bom domingo Pra vocês E já vamos trabalhar Agora Tchau Tchau Tchau